Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card de diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos mais algumas novidades e informações relacionadas ao novo e futebol 2022, né rapaziada? Então vamos lá, essas são aquelas informações e notícias finais antes do jogo ser lançado, já que faltam exatamente uma semana para o lançamento oficial do jogo, né rapaziada? Então lembrando, desde o começo do vídeo, mano, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não pedir mais nenhuma informação do que eu trarei para vocês nos próximos dias relacionados a pés. Enfim, você vai conferir tudo aqui no canal e sem perder tempo, vamos para o vídeo. Sim, rapaziada, estamos nas contagens dos dias finais para o lançamento do novo e futebol, levando em consideração que o jogo sairá daqui exatamente a uma semana. Então, se eu diria para vocês que essas notícias que nós estamos recebendo nesses últimos dias, são as notícias finais antes do jogo ser lançado. E dessa vez, a PES Universe quer ser um fórum bem bacana que solta informações relacionadas ao novo PES. Eles sim testaram o jogo para o PS5 e liberaram algumas informações muito valiosas, rapaziada. E outras delas também foram disponibilizadas, também em primeira mão, pelo Renan Galvani. Eu vou trazer todas elas no vídeo de hoje para vocês, de forma bem resumida, para não ocupar nem ofuscar muito o seu tempo. Primeiro foi dito, rapaziada, que a inteligência artificial do jogo ainda assim tem alguns problemas e alguns defeitos. Só que sim, eles se encontraram bem conscientes na hora que tinham a bola e também na hora de contra-atacar ativamente, né, rapaziada. Eles jogaram de forma bem mais correta. E eles também fizeram, rapaziada, truques com mais eficiência. Esses truques são esses, é claro, são as skills. E, segundo eles, apesar de ainda ter os problemas ainda que estão presentes, sim, está muito melhor de ser executado todos esses recursos. Não só esse, mas muitos outros, como no estilo de marcação, no estilo de toque, a consciência na hora de executar uma finalização. Tudo isso está bem melhor em relação ao que foi mostrado no PES 2021. E, graficamente, também foram levantados os seguintes aspectos. Que sim, rapaziada, a grama e os torcedores ainda precisam ser trabalhados, que graficamente não estão muito bonitos não, né, cara. Eles falaram que o gramado não está se apresentando de forma muito notória, principalmente se for levar em consideração um gramado 3D. Sim, nesse aspecto, a Konami está deixando a desejar demais. Mas eles falaram também que, sim, as faces dos jogadores estão ótimas graficamente, tanto quando mostram no decorrer da partida quanto em qualquer cutscene. Os jogos noturnos também estão muito bonitos, inclusive a iluminação noturna do estádio, né, rapaziada. É de primeira qualidade, segundo o que foi dito por eles. E sim, rapaziada, o áudio, principalmente da torcida, melhorou bastante. Isso já também é um aspecto bem positivo, não só o áudio da torcida, mas também dos narradores. Isso eu achei muito, muito, muito interessante. E quanto a gameplay do jogo e os comandos foram levantados os seguintes aspectos do que ele destacou, né, rapaziada. Ele falou que a troca do cursor no R3 também retornou e é bem legal porque causa uma maior agilidade na hora de vocês trocarem o personagem. Não ficar apenas dependendo do L1, onde você precisa ter sorte, na verdade, de cair no jogador que você está querendo selecionar naquele momento. O R3 é algo bem mais preciso. E eles falaram que o L2 agora, entre aspas, é um roubar a bola do jogador e é chamado aquele jogo de corpo. O que foi apresentado pela Konami, sim, está muito efetivo nessa versão que foi testada. E a pressão do companheiro não tinha na demo, rapaziada. A pressão do companheiro é o seu jogador que você está controlando, vocês querem executar uma pressão com outro jogador do seu time. Não tinha isso presente na demo, infelizmente. Mas é claro que isso deve ser colocado e ser inserido ou melhorado através das próximas futuras atualizações. E também, de quebra, compararam com a versão beta que nós estávamos testando há uns dois, três meses atrás, rapaziada. E sim, eles falaram que gostaram das ideias da beta, mas parecia muito solto em relação ao que foi mostrado e muito desajeitado. Enquanto a demo que eles testaram nesse momento, eles jogaram e ainda assim precisa de trabalho, precisa de melhoras. Algumas coisas como principalmente a animação e o sistema de colisão dos dois jogadores. Que isso eu também achei bem escrotinho naquelas gameplays que nós trouxemos aqui para o canal. E ele também destacou que sim, requer melhoras. E ele ainda falou por cima que jogando o jogo no PS5, ele se impressionou com os gráficos mostrados. É claro, principalmente levando em consideração o que foi mostrado nos trailers e naquela beta online. Ele falou que o que mais teve melhora foi o modelo de corpo dos jogadores, os kits, os uniformes e também os shorts. E principalmente os stars que parecem estar muito mais brilhantes à noite. Isso eu achei bem legal, né cara, porque quem viu as análises das gameplays que eu trouxe, foram os pontos que eu mais critiquei. E segundo ele, nessa versão que nós vamos receber no próximo dia 30, todos esses pontos estão muito, muito melhores. E algo interessante também, que ele destacou três pontos positivos e também três pontos negativos. E quais são esses, mano, Elba? Os três pontos positivos são as defesas. Sim, a defesa do jogo em geral, não só do goleiro, mas da zaga, né rapaziada, está muito melhor. Os visuais, como as cenas, modelos de jogadores, etc. E também a física da bola, ou seja, o ritmo do jogo com chute forte e um dos principais também, né galera. E ele falou que os três pontos negativos que ele se sentiu mais incomodado é o sistema de colisão, que ainda assim não está muito bom como eles prometeram. Algumas animações defensivas e também partidas de cinco minutos, né rapaziada. Pois é difícil testar muitas coisas, que são aquelas mesmas partidas que a gente jogou na beta online. Que sim, eu concordo, são partidas muito rápidas, rapaziada, não tem como vocês fazerem uma partida um pouco mais aprofundada, testarem todos os recursos do jogo e possivelmente talvez seja sim o tanto de partidas que a gente vai receber no próximo dia 30. Sim, infelizmente apenas partidas de cinco minutos. E sim, eu me refiro ao primeiro e ao segundo tempo, e não apenas a um tempo de jogo. Sim, rapaziada, primeiro e o segundo tempo apenas com cinco minutos. E também outras coisas que foram disponibilizadas e é interessante a gente levar em consideração que foi dito sim que ainda não há datas em relação a Master League, campeonatos e cursos de jogo para PS5. Esse tipo de conteúdo não há data para chegar, né rapaziada. Inclusive, a gente não sabe nada sobre preço, sobre data e coisa do tipo. Coisa que seja oficial, tá rapaziada. No cross save e cross progression no momento. Então ele falou que não há a possibilidade de vocês conseguirem transferir saves, recursos e progressos através de consoles, através de plataformas. Por exemplo, você utilizar o mesmo perfil em diferentes plataformas. Isso não será possível, pelo menos a momento. E as novas equipes presentes em 30 de setembro serão completamente atualizadas. Isso é legal, porque sim, rapaziada, as nove equipes, por exemplo, São Paulo, Flamengo, Corinthians e as outras equipes europeias que você já sabe quem são, todas elas serão devidamente atualizadas até o dia do lançamento. Então sim, possivelmente teremos já o São Paulo com o Caleri, o Corinthians com o William, né rapaziada. Roger Guedes, Nato Augusto, o Flamengo já com o Davi Luiz. Isso é bem legal, né cara. Bem interessante. Isso já deve acontecer no dia do lançamento. E agora algo bem interessante, mano. Você lembra que quando você ia jogar o PS, tinha aquela setinha para cima, setinha para baixo, setinha para o lado, setinha na diagonal. Você não sabia necessariamente o que ela fazia no seu jogador, o que ela tinha de impacto na atuação final do seu jogador. Nós só sabíamos mesmo que talvez se estivesse para baixo ele estava com o condicionamento baixo, se estivesse para cima o condicionamento acima, tá ligado? Mas a gente não sabia necessariamente o que mexia no nosso jogador. Só que sim, rapaziada, agora foi disponibilizada uma tabela e agora a gente vai poder saber quais os atributos ele está tendo queda ou upgrade, né rapaziada. Que é a mesma tabela que vocês estão vendo aí na tela. Então basicamente, se estiver para cima, está tendo um upgrade nesses sentidos que vocês estão vendo aí na tela. É claro que vai ter que ser traduzido e tudo mais, mas basicamente é só o exemplo para vocês já terem ideia de como isso vai funcionar. A gente tira até print, cara, para você já ter noção de como isso tudo vai acontecer. E quando estiver para baixo, por exemplo, ele vai ter queda desses tais pontos. Quando estiver na diagonal, ele vai ter basicamente um up, só que metade do que se estaria para cima, entendeu, mano? Como vocês estão vendo aí na tela, todo o exemplo. Então isso tudo é bem legal, tá rapaziada? Então é claro, se estiver totalmente para baixo, setinha vermelha, ele vai ter uma grande queda. É claro que a atuação dele também vai ser pior, consequentemente, né galera? Então isso tudo é bem legal. Agora sim, apesar de ser uma coisa que já tinha anteriormente, sim, está bem mais detalhada, rapaziada. Está bem mais detalhada do que em relação à versão do PES 2021, né cara? A novidade permanece, só que sim. Agora eles detalharam como é que isso vai funcionar. E como destacado pelo Renan Galvani, galera, ele falou que vocês podem configurar a torcida para vocês ouvirem como se estivesse na arquibancada ou dentro do jogo, tá rapaziada? Então terão essas opções, possivelmente de som estéreo, vocês poderão personalizar da forma que você mais preferir. E sim, você poderá escolher qual tipo de áudio. É claro que não irá, vamos dizer que mudar os cantos da torcida, não. Isso irá, vamos dizer que mudar o estilo de áudio que você ouve ao vocês jogarem o jogo, por exemplo. Você pode ouvir de dentro da arquibancada, tipo de dentro da TV, por exemplo. Vamos supor que você está vendo de fora da TV, ou você está vendo de dentro do jogo. Isso eu acho que você terá toda a liberdade de escolher como melhor preferir, cara. Eu acho isso uma grande novidade, porque irá melhorar ainda mais a atmosfera do jogo. Talvez trazer ainda mais o realismo, a gente ouvir o canto da torcida ainda mais real, como se estivesse do nosso lado, tá ligado? Isso eu acho uma grande novidade. Em relação ao modo cooperativo, como 2 contra 2, 3 contra 3, 11 contra 11, E assim por diante, a Konami falou que acabou, tá rapaziada? Mas eles estão sim trabalhando para trazer algo semelhante no futuro, e que seja ainda melhor, tá rapaziada? Portanto, não haverá o modo cooperativo quando o jogo sair no próximo dia 30 de setembro, tá galera? Então já fica e sente quanto a isso, que o único modo disponível, e já até fazíamos ideia, levando em consideração que esse foi o grande foco da Konami, é no modo 1 contra 1, tá galera? Então não terá modo cooperativo tão cedo, eles falaram assim que já estão trabalhando, então futuramente sim, já deve estar chegando novamente ao jogo. E no geral, essas foram as novidades disponibilizadas pelo PES Universe, e também pelo Renan Galvani, e assim por diante rapaziada. Então espero que vocês tenham contido informações muito interessantes, é claro que talvez outras coisas mais foram disponibilizadas, mas essas na minha opinião foram as principais, que mais vão ter impacto tanto na gameplay, nos gráficos e coisas do tipo. É claro que se vocês quiserem ver mais coisas do tipo, eu vou disponibilizar aqui na descrição principalmente o do PES Universe, que lá eles disponibilizaram um questionário, né rapaziada, onde tiraram as dúvidas de muitos fãs, né mano? Muitos fãs perguntaram pra eles, eles foram lá e esclareceram, eu só não vou trazer muito destaque, porque a maioria dessas coisas eu já trouxe aqui pro canal, mas se você quiser ver, vá lá, se sinta à vontade, também se inscreva no perfil deles, que eles também disponibilizaram todas essas informações, e irão disponibilizar muito mais aqui pra frente. Bom rapaziada, o vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal, me segue na boia, que tá aqui no primeiro link na descrição, e iremos trazer live hoje, muito bacana, então não perca meu amigo, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e falou! E aí 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 E aí